Salve Curveiro Cerveza, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Corvão Esse vídeo tá sensacional Arrancada de carros esportivos preparados Se inscreve no canal Corvão e dê seu like pra você acompanhar as melhores puxadas Vocês não fazem ideia o que certos carros são capazes de fazer aqui nessa pista de arrancada Então eu vou mostrar pra vocês detalhe por detalhe de cada carro que tá rolando aqui hoje E nós vamos pegar um pouco das puxadas, cara, vai ser sensacional Começando a primeira puxada aqui da pista Nós temos BMW tração traseira contra Audi tração nas quatro Tá aí, ó, RS4 fez 7x4 E a BMW soltou o pé no meio da pista, né? Claramente aqui tração 4x4 logo na largada tem aquela vantagem BMW falou assim, não, vou soltar o pé, não dá não Tá aí, ó, pra quem gosta de BMW Chama ativa Pega a cor dessa BMW aqui, velho É um marca-texto O que vocês acharam? Vocês gostaram? Manda aí nos comentários Vocês preferem carros mais chamativos ou vocês preferem carros mais discretos? Manda aí pra mim A cor dessa BMW, mano, deve tá ofuscando todo mundo aí na lente, cara É curiosíssima a cor dessa BMW E aqui, vai rolar burnout ou não? Tá com o controle ligado Tá matando o carro Vocês querem ver um Mustang V8 fazendo um burnout de monstro? É só clicar aqui em cima 9x2 do Mustang contra 8x6 da BMW É, mas não tem como comparar, né? É um carro muito mais leve, turbo contra um carro pesado, aspirado Que saiu mal aqui, né? Então, tipo, não tem como comparar isso aí Os cão TSI contra BMW O BMW fez 8x2 e o Fusca fez 8x8 O carro de tração dianteira Tem uma desvantagem aí na saída, né? Então, é... O ideal seria 4x4 pra arrancada, né? Depois tem os tração traseira Depois tem os tração dianteira Ah, o BMW fez 7x9 nos 200 metros E o GTI 8x6 Cara, o que vale na arrancada é o pulo, né? O pulo inicial é o mais importante de tudo, né? Audi RS3 Nardo contra Mustang V6 7x5 a 161 km por hora Cara, impressionante, né? Esse carro de tração nas 4 aí Realmente aqui embaixo lança de uma forma sensacional Começou a chover agora Infelizmente, tem que parar a pista Por mais que sejam carros muito com tecnologia Não tem como acelerar na pista molhada Olha que legal o que eles vão fazer Todos os carros vão mais pra frente ali Pra completar a pista Pra não molhar a pista Olha que da hora, meu Vai pra frente Olha lá Vai pra frente Olha agora aí, ó Esse rapaz aqui está bem... Bem animado Vambora, fio Vambora Estamos de GTS aí Stage o quê? Stage 3 Stage 3, hein? Andar contra a BMzona Pra quem gosta de polo aí Aí, ó 9 e 9 Muito bacana Nós temos aí um carro 1.4 turbo-curveiros Uma turbina trocada, né? Stage 3 Então, eu acho que fez um tempo legal E vocês? Mandem aí os comentários Golfizão, canhão Finalizando a 8.7 É 5 1.5.3 Cara, rápido mesmo, hein? Impressionante de ver esses golfe andando Bastante carro legal Que nós temos Fez até burnout de De ré Aparentemente Uma M2 Nossa, e deu Jeta, velho Quem diria, hein? 9 e 4 Contra 9 e 3 Mas, mesmo assim A reação do Jeta Foi mais rápido Como eu falei pra vocês Arrancada é reação Então, o Jeta passou na frente 7 e 3 7 e 3 Esse RS3 Mano, o ronco desse carro Eu acho muito legal Lembra bastante os V10, né? Das Lamborghini, né? Mas é um susto Aí sim, pai Tração nas 4 Vai andar mais na arrancada Mas isso daqui É mil vezes mais divertido Tração traseira, pai BMW M3 Vai andar contra Esse Mustangão V8 Turbão Contra aspirado Vamos ver o que vai ser Aqui M3 fez 8 e 2 E o Mustang fez 9 e 1 Realmente não tem como A M3 anda mais E a reação dela foi melhor Então não tem como competir Desafio rolando agora Aqui na pista de arrancada Nós temos aqui Audi RS Q3 E aí, mano? Qual é o seu nome? Rodrigão Rodrigão O que nós temos aqui? Audi original Só Dom Pipe Só Dom Pipe O motorista, né? O que nós temos de potência aqui? 340 cavalos originais Tração nas 4 Tá Aí, ó Base do TTRS Motor 5 cilindros Turbo E aqui do lado Nós temos V8 aspirado Desafio rolando Agora aqui na pista, hein? Vai pegar Audi TTRS E aí? TTRS não RS Q3 Original Só com Dom Pipe Aspiradão, né? O que nós temos aqui? V8 5.0 Aspiradão Quantos cavalos? 460 Tem mais força Só que ele tem tração Em duas rodas a mais E mais torque, né? O dele é turbo É turbo, né? Aqui nessa aí Mas pelo menos faz barulho Faz Dá pra se divertir também Tá Aí, vamos ver essa puxada aqui agora Ei Qual de vocês que é o favorito aí? Mustangão V8 aspirado Ou Audi turbo? Olha o Mustangão Agora conseguiu fazer o burnout Agora foi Toda de borracharia é outra história, né pai? Rasga mesmo, filho Chama É pouca ideia Nossa, que puxada mais próxima E quem diria O RS Q3 passou na frente fazendo 8x2 no final dos 200 E o Mustang fez 8x8 E tá aí, ó Tempo mais rápido do Mustang Baixou os 9 segundos Entrou na casa dos 8 Esse daí é ousado, hein? Esse daí é ousado E aí, mano? Firmeza você? Como você se sente Sendo o único apeseiro Num monte de carros esportivos? Nossa, o pacar é bom demais, né? Hã? Bom demais, né? Eu gosto É bom demais Eu trabalho com isso Tá certo E aí, o que o carro tem? 19 forjado, mano 2x0? Não, é 1.9 1.9 É Tem câmbio e só E uma estruturazinha aqui, né? Não, é só pra segurar o banco Legal Boa puxada aí Pneuzão Vai andar contra Essa RS Q3 Que nós temos Só o downpipe Praticamente original Vamos ver como é que vai ser Esquentadinha de pneu Qual que vai levar aqui, Petrohead? Mano, eu vou te falar Eu vou apostar na RS Q3 Por quê? Carrinho de mãe Constância, né, pai? Constância Constância Esse aqui é 3 puxada pra acertar uma Aquele lá é toda vez É Playstation Como você vai apostar no RS Q3? Eu vou apostar na Pzão Então bora Vamos lá 8-0 Canhão Quanto que fez o RS Q3? Não vi Não fez porque ele não tava marcando Ele saiu antes, né? Ah 8-0 Tá aí, ó Passou 1.65 Passou rápido lá no final Tá aí, ó BMW Corretivo Corretivo não, é Marca texto E ligou o pisca Acabou o respeito na pista de arrancada O Polo GTS O Polo GTS Ligou o pisca Mas a BMW fez o tempo mais rápido com 10.06 E o Polo GTS como 10.19 Mas mesmo assim Quem passa na frente vence Olha lá Olha lá 7-9 contra 8-4 Faltou chão Pra BMW M3 aí Faltou chão, hein? Distracionou demais O que nós temos aqui agora Getão GLI Contra Audi Se eu não me engano É um S3 Ainda preciso fazer o curso dos Audi Não fiz ainda Só tô nos Chevette por enquanto 7-3, cara Canhão, canhão Muito rápido E olha só o que nós temos aqui, ó Nós temos um racha diferenciado, hein? Mustangão V6 Contra Um Gol Turbo Ih, agora, hein? Quem será que vai andar, hein? Quem será que vai andar na frente, hein? Ó Eu amo Mustang Mas Mustangão V6 Sei não, hein? Reconheço que é o Mustang V6 Porque ele não tem os faróis Na grade central Fica aí a dica, hein? Esse daqui é um modelo 12 Pra cima Na minha opinião Os mais bonitos Olha como que tá na maldade Aquele golzão, cara Pega o quão murcho tá o pneu da frente Nossa, vai ser legal essa puxada, hein? Nossa senhora Nossa, canhão total 7,7 Contra 10,8 Caraca, velho Pô O golzão foi 3 segundos mais rápido Do que o Mustang Você imaginava que ia ser tanta diferença assim? Manda aí nos comentários E agora nós temos um racha diferenciado legal Mustang V8 Coyote 5.0 Contra RS Q3 Dois carros aí Com dinâmicas diferentes Vai ser bem legal Dormiu na largada Tomou porrada RS Q3 Passou com folga aí 8,6 Contra 9,2 Então é isso, Curveiros Eu espero que você tenha curtido bastante esse vídeo Se inscreve no canal Curvão E deixe seu like E participe do concurso Chevex do Barão Branco Link na descrição do vídeo O sorteio vai ser agora Dia 29 de setembro Boa sorte a todos E tamo junto Tchau 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 Tchau